Olá, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer todas as dúvidas que vocês nos enviaram para que a gente pudesse enriquecer o programa de hoje, no qual eu vou falar desses dois produtos, que são dois produtos de acabamento para madeira natural. Inclusive, a gente demorou um pouco para colocar o programa no ar, justamente porque foram muitas dúvidas e a gente acabou precisando recorrer a um técnico da Sairlac para nos ajudar a interpretar algumas das situações. Bom, esses dois produtos são dois produtos à base de água, como eu falei, para acabamento em madeira natural, para serem usados tanto em madeiras internamente como externamente. Ou seja, portas, janelas, esquadrias, lambris, móveis de jardim. E de uma forma um pouco mais específica, eu diria que no caso do Sten, que seria mais indicado, por exemplo, para cercas, para casas pré-fabricadas e principalmente para a DEC. Isso por quê? Por conta da característica desses dois produtos. O Sten é um produto impregnante, ou seja, ele penetra na madeira e não forma uma película. No caso do verniz marítimo, o verniz marítimo, ele forma uma película, além de penetrar um pouco na madeira, ele forma uma película. Ou seja, essa película vai ter uma vida útil, ela não vai ficar eternamente dessa forma. Então, é um produto que requer um pouco mais de manutenção. No caso do Sten, como ele não forma película, a sua manutenção é um pouco mais estendida. Então, basicamente, a questão de usar ou não, por exemplo, num DEC ou numa cerca, numa cerca, por exemplo, é questão do custo-benefício. Porque o Sten, ele vai penetrar na madeira e vai dar um rendimento melhor do que um verniz. Com o verniz, você vai ter que passar algumas de mãos. Eu diria até que não tem muito sentido você envernizar uma cerca. E sim, o Sten, que é um impregnante. Com relação às cores, esses dois produtos à base de água, esse, no caso, o Sten, é fabricado em quatro cores. No caso da cor natural, você vai se perguntar o que é a cor natural. A cor natural, ela puxa para um tom meio canela. Esse tom é justamente por conta do produto que tem, que é o filtro ultravioleta. No caso do verniz marítimo, e nesse caso aqui, ele é transparente. No caso do Sten, a base de solvente, que não está aqui, ele tem também Stens tingidos, Sten natural, e ele tem mais duas opções, que seria o transparente e o clear. Que aí sim, são produtos que não tem tingimento nenhum, e aí você consegue ter a cor natural da madeira. Com relação ao acabamento desses dois produtos. Esses dois produtos, sendo a base de água, eles não têm acabamento brilhante, eles têm somente acabamento acetinado. Inclusive, o verniz marítimo. Você vai conseguir um acabamento brilhante, ou acetinado, ou brilhante, só com o verniz marítimo à base de solvente. A base de água, não. Ele vai ter um acabamento acetinado. Com relação à durabilidade desses produtos. O Sten vai durar, dependendo das condições que ele estiver, vai durar até três anos. E o verniz marítimo vai durar até dois anos. Ou seja, se é uma madeira que vai estar muito judiada no tempo, talvez você tenha um tempo menor para renovar e fazer a manutenção da sua madeira. Então, você vai ter que prestar atenção nisso para fazer a manutenção num tempo correto. Para que não deteriore demais, você tenha que fazer uma ação maior na madeira. Bom, quanto ao rendimento, na ficha técnica desses dois produtos, apresenta a mesma área de madeira, 68 metros quadrados. Mas o técnico me disse que um quarto de Sten vai render a mesma coisa que um galão de verniz. Ou seja, pelo fato de ele ser um produto líquido, ele não vai formar película, você vai esticar ele muito mais do que um verniz. Então, dá para entender isso que ele falou. O Sten tem um rendimento muito maior do que o verniz, que você precisa carregar um pouco mais, formar película. Com relação à diluição desses produtos, isso é uma pergunta que foi feita, no caso do Sten, você não dilui o Sten. Você abre a lata e simplesmente aplica. Ele tem uma viscosidade líquida, então não tem o que diluir. No caso do verniz, também. Você pode abrir a lata e aplicá-lo. Mas se você achar necessário, de, por alguma razão, diluir um pouco, você pode diluir de 10% a 15% do seu volume. Então, por exemplo, um galão de 3,6 litros, você vai colocar, por exemplo, 360 ml, que são 10%. Com relação à comparação entre o produto à base de água e o produto à base de solvente, os dois são excelentes produtos. Só que a base de água, ele tem algumas características, eu diria que se sobressai em relação à base de solvente. Isso tanto com o Sten, como com o verniz marítimo. O à base de água, ele não amarela. Quanto mais luz ele tomar, mais natural a cor vai ficar. Ele não tem cheiro. Ele seca mais rápido. E ele tem uma resistência mecânica, ou seja, uma resistência à abrasão, maior do que os produtos à base de solvente. O ideal desses produtos é que eles sejam utilizados em madeiras que estejam na verticalidade. Explico isso. Por exemplo, perguntaram se ele serve para aplicar em piso. Se você aplicar tanto o Sten como o verniz num assoalho de madeira, não é o produto indicado. Existem produtos próprios para aplicação em assoalho de madeira. Por quê? Principalmente na questão do verniz. O verniz forma uma película. Essa película, no caso de um verniz marítimo, que é um verniz comum, ele não tem uma resistência mecânica, aquela resistência de abrasão, como tem uma resina, um verniz próprio para assoalho de madeira, que vai ter uma resistência mecânica maior. Então, no caso do deck, por exemplo, como eu falei inicialmente, o ideal é que você aplique o Sten, porque o Sten, ele não forma película, então você não vai ter esse problema de abrasão, de resistência mecânica. Se você pintar um deck, você vai ter, eu diria, uma manutenção mais rápida, porque ele, provavelmente, ele vai riscar com mais facilidade do que o Sten. com relação a aplicar esses dois produtos para selar, para dar acabamento em chapas de MDF, de compensado, chapas brutas, pode aplicar perfeitamente, você vai ter, você vai conseguir selar e dar acabamento nessas madeiras. Inclusive, é um problema que eu tinha aqui na oficina, os meus painéis eram de madeira e eles, eu tinha muita umidade no ar e eles mofavam, então, um dos recursos é esse, você aplicar o verniz ou o Sten, que você vai estar muito bem servido. Com relação a você, por exemplo, ter um piso em que você tenha que fazer algum conserto com massa, com massa para madeira, uma pessoa também perguntou a respeito disso. A massa para madeira, própria para madeira, ela tem a textura da madeira, então, não tem problema algum você aplicar o verniz ou o Sten em cima da massa. Outra questão que foi colocada com relação a tingir esses produtos para a aplicação, não faça isso, porque ele já tem atingimento dentro da característica do produto, então, procure usar por exemplo, um Sten que tenha a cor próxima da madeira que você quer tingir, mas não coloque um tingidor no produto, use ele já tingido. No caso do verniz, o que você pode fazer é tingir a madeira antes, por exemplo, com um tingidor à base de água e depois de tingida, aí sim você aplica o verniz para dar o acabamento, mas não tingir o verniz. As madeiras possuem resinas naturais no seu interior. Existem madeiras com muita resina, média quantidade de resina e pouca resina. Quanto mais resina a madeira tiver, mais propício que aconteça, por exemplo, da resina migrar para fora quando você aplicar o acabamento de verniz ou stent. E isso vai acabar tingindo de alguma forma esse acabamento que você aplicou. Isso é uma coisa que é possível acontecer. E outra questão é com relação a comprometer a durabilidade do produto. Quanto mais resinosa a madeira for, mais vai diminuir a vida útil do seu acabamento. Isso é uma característica também das madeiras mais resinosas. Por exemplo, um IP que tem bastante resina. O seu verniz em cima de um IP vai durar menos tempo do que uma madeira com menos resina. Com relação à manutenção, a repintura da sua madeira que já tem stent ou tem verniz. O stent ele é mais fácil de fazer a manutenção porque ele não tem a película. Então basta você lixar ele, o seu stent antigo. se você tiver condição lavar essa peça, deixar secar de um dia para o outro e aí sim você aplicar a sua repintura com o stent. No caso do verniz, você também vai lixar. Se você tiver partes soltas descascando, aí não vai ter jeito. Você vai ter que remover todo o verniz, chegar na madeira e reaplicar novamente. com relação à aplicação desses dois produtos. O verniz, você tem a opção de aplicar com rolo, com trincha, ou pincel e pode até aplicar com uma pistola. No caso do stent, você também aplica com rolo ou pincel. Você pode fazer a aplicação com boneca, que é uma trouxinha de tecido de algodão que não solte fiapo. Mas, no caso, por exemplo, de aplicar com pistola, já não é indicado porque o stent tem que ser muito bem puxado na hora que você aplica. Não pode ficar poça. Então, fazer esse controle na aplicação da pistola já fica mais complicado. Não é indicado. Com relação à preparação da madeira, quando você for fazer, você tem uma madeira, vamos dizer, para iniciar uma pintura, tanto com o stent como com verniz marítimo. Você tem que lixar a peça da melhor forma possível para que você tenha uma homogeneidade do acabamento da peça. Você aplica a primeira demão ou do stent ou do verniz marítimo e depois de aplicado, depois de umas quatro horas, ela já vai estar seca e aí você lixa com uma lixa 180, 220 para quebrar aquelas fibras da madeira que se arrepiaram na hora que você passou a primeira demão e em seguida você aplica a segunda demão, tanto de um produto como do outro. Feito isso, se você achar necessário, passe a mão depois da segunda demão, pode até dar uma quebradinha de lixa novamente e você vai ter um acabamento mais liso. Então, agora eu vou desmistificar várias coisas que vocês disseram. Primeiro, esses produtos não requerem nenhum fundo, você abre a lata e simplesmente aplica eles como eles estão na lata. Não existe fundo para estém ou fundo para verniz. Essa coisa de aplicar seladora, como muita gente fala, inclusive eu tenho essa escola de antigamente, isso está errado. São produtos com características diferentes. Seladora é um produto para ser usado internamente e ele à base de tiner. Se você aplica, por exemplo, uma seladora, o que você está fazendo? Você está selando a madeira e você está comprometendo a ancoragem desses produtos depois na madeira. Então, presta bem atenção porque você tem que ter a madeira bruta, madeira crua, desde que você já não tenha um acabamento de estém ou verniz que aí vai ser uma renovação. Mas se a madeira estiver bruta, crua, esses produtos, a primeira demão vai ser justamente a ancoragem, principalmente do verniz que forma a película. Então, se você selar ele com uma seladora, que é uma atitude errada, você compromete a ancoragem do verniz e assim ele vai descascar mais rápido. Então, é assim, vai usar estém, é só estém e não tem nenhum fundo para passar, é ele próprio. Vai usar o verniz, a mesma coisa, não tem nenhum fundo para passar, não tem seladora e principalmente, não pode misturar os dois, tanto na questão de a base de água como na questão da base de solvente. São produtos independentes. Então, espero que eu tenha respondido muitas dúvidas de vocês. Duas pessoas falaram de pintar madeiramento de telhado com esses produtos, não tem problema algum. Mas aplicar ele em telha, em telha de barro, isso não é indicado, porque ele não foi feito para essa aplicação. eu sei que muita gente pode acabar fazendo isso, mas está errado. Com relação a aplicar esses produtos numa guitarra, por exemplo, a guitarra requer um acabamento mais específico, que é, por exemplo, um verniz PU, que é um verniz bem mais resistente, que inclusive não é para a área externa, é um verniz só para a área interna. Os dois são atóxicos, então não teria problema algum passá-los. O único problema é o verniz marítimo que forma uma película, então essa película de alguma forma pode descascar, de repente a criança põe na boca, então o mais indicado seria o acabamento com o Stem, que é atóxico e não forma película. Com relação a usar esses produtos em tábua de corte, tábua de carne, também não são indicados. A tábua de corte você precisa aplicar outros produtos, óleos, óleos vegetais, mas não verniz ou Stem, não são indicados para essa aplicação. No caso do Stem, ele já tem na sua composição fungicida e inseticida e ele por característica é um hidrorrepelente, então se você jogar água em cima dele ele vai repelir a água e já tem esses dois tratamentos. No caso do verniz marítimo você teria que aplicar um cupinicida antes, ele vai penetrar na madeira e depois você entra com o acabamento do verniz. Com relação a usar, por exemplo, num pergolado de onde tem corquídeas penduradas, a resposta seria o mais indicado usar o Stem, que é um produto impregnante, não forma a película, então eu acredito que não vai ter nenhum problema com as suas orquídeas. Bom, e por fim, só tem um detalhe que eu preciso salientar, é a questão da formação de película do verniz. Por exemplo, se você usar num tampo de cozinha, por exemplo, de peroba, um verniz marítimo em que você vai colocar uma panela quente em cima desse verniz, essa quentura da panela vai estragar o seu verniz, justamente porque ele não tem essa resistência para receber uma panela quente em cima. Agora, se são madeiras que não tem essa interferência direta, por exemplo, um tampo de lavabo, você pode usar um ou outro, não tem problema algum, eles vão aguentar o respingo de água, mas não tem, por exemplo, uma panela quente em cima. Questão de gordura também, você tem que prestar atenção na sua cozinha, se você, quando você for renovar o acabamento, você precisa remover a gordura de frituras e tal, que se impregnam na madeira, talvez seja o caso de você passar algum removedor antes, para depois entrar com o processo de renovação do seu verniz. Bom, novamente eu quero agradecer a contribuição de vocês, porque as dúvidas de vocês ajudaram a chegar a informações que às vezes são difíceis de serem encontradas. Eu fico, agradeço também a Sarlac, ao técnico e o pessoal da Sarlac que nos auxiliou nessa contribuição de extinguir as dúvidas e espero que esse programa ajude, ajudem a todos vocês. A gente se vê então num próximo programa, tem aquele joinha pra gente. É isso daí, um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.